Os irmãos que têm estado atentos de novo no Facebook, com certeza viram o evento e hoje vamos falar da Mente Renovada, Domínio Renovado. Isto, coloquei este título, os irmãos já vão perceber porquê, mas eu gostei muito da ilustração na semana passada, porque nós estamos vindo a falar sobre o domínio e aqui temos o espiritual, depois, assim aqui, aqui temos o natural, aqui temos o sobrenatural, aqui nós temos o mundo natural. É interessante ver que realmente nós fomos colocados no mundo natural, nós temos vindo a falar sobre o domínio, mas nós fomos criados primeiramente no espírito, mas depois é que fomos colocados no natural e isto fez comigo pensar algumas coisas e nós temos vindo a aprender que no espiritual nós já temos o domínio sobre todas as coisas, amém? E por isso é necessário que esse domínio que já está no espiritual, sobre todas as coisas, seja trazido ao mundo natural. E isso faz-me pensar realmente a missão de nós estarmos na Terra é para sermos exatamente os instrumentos que Deus usa para trazer aquilo que é sobrenatural à Terra. E eu dei comigo a pensar algo aqui que eu vou já dizer aos irmãos, profeta Jeremias, se nós lermos a passagem de Jeremias 1.5, a palavra de Deus diz que antes que te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações que tem por profeta, o versículo 6 diz, então disse eu, ai Senhor, ai de mim, esta palavra que Deus me está a dar, ai de mim, que eu sou apenas, eu não sei falar, eu sou apenas um menino. Às vezes nós quando recebemos uma palavra de Deus assim, uma profecia, uma palavra, nós ficamos, ai de mim, como é que eu vou conseguir fazer, como é que Deus vai mover as coisas, porque eu estou tão longe desse lugar que Deus me chamou para estar, como é que a coisa vai funcionar? E quando eu li aqui esta passagem de Jeremias, sabem que ela é um profeta, foi um dos profetas grandes, importantes, no Velho Testamento, mas vejam como Deus para o encorajar, e eu quero encorajar os irmãos hoje, para o encorajar, sabem, profeta psicosou, para sentir o chamado, ainda menino, ainda sentir sem capacidade alguma, aquilo que Deus disse para o encorajar, foi que já, que antes que te formei no ventre, te conheci. Vocês não estão a chegar lá ainda. Deus está a dizer para cada um de nós hoje aqui, que antes de ter formado no ventre, já te conhecia. Se calhar nós não temos memórias. Eu também não me lembro de não ter memórias de estar dentro da barriga da minha mãe, quanto mais antes disso. Mas o princípio, e o que eu quero que os irmãos tenham, é que nós não fomos gerados no dia em que fomos semeados no ventre das nossas mães. Deus já nos conhecia muito antes disso. E Deus diz que já tinha santificado, muito antes de nós sermos semeados no ventre da nossa mãe. Ou seja, nós já fomos separados para ele. E se calhar não deu a todos nós, a dizer, um ministério de ser apóstolo, a missão de ser, desculpem, apóstolo também, mas aqui no contexto de ser profeta, mas Deus com certeza deu propósito a cada um de nós. Sem exceção. A única coisa que muda aqui não tem a ver com a natureza de Deus. É que a cada um de nós, quando ele nos coloca na terra, nós vimos com um propósito. Então nós somos espírito. Mas porque Deus nos dá uma missão, nós estávamos aqui. Estão a ver algumas cabecinhas assim a pensarem muito sobre isto, não é? Eu já existia antes de estar no ventre da minha mãe, pode fazer alguma confusão agora. Mas depois a gente fala nisso noutra altura, está bom? Agora, mas o que a palavra de Deus diz é que nós somos espírito. Estávamos aqui e depois ele colocou-nos no natural. E eu tenho estado a pensar sobre isto. Se Deus nos colocou no natural, ele deu-nos uma missão. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que é que nós vimos? Vimos Jesus a ensinar os discípulos a orar. E qual foi a oração? Para que seja feita a vontade de Deus na terra, como ela já está estabelecida no céu. Então essa deve ser a nossa oração. A nossa oração é estarmos aqui a dizer só. Olha, Deus, eu quero que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela já está estabelecida no céu. Olha, Deus, eu estou aqui, mas eu sei que tu já deste todo o domínio. E porque já temos todo o domínio, eu quero que esse domínio que já existe aqui, no espiritual, porque tu me colocaste aqui, que me dês essa capacidade de que esse todo o domínio se realmente materialize no mundo natural. Há uma coisa que eu quero dizer, eu quero afirmar isto. A nossa natureza, na realidade, devíamos fazer estar, de facto, bem desconfortáveis no natural. Porque a nossa natureza não é o natural, é o espiritual. É por isso que nós só passamos aqui durante um período de tempo da nossa vida. A eternidade é muito mais do que os 100 anos que a gente vai viver aqui na terra. Escutem isto. Prestem atenção à palavra. Se nós estamos na terra, os irmãos, às vezes, aqui na terra, sentem-se desconfortáveis. Sentem-se com lutas. Sentem-se com tribulações. Às vezes, as coisas tornam-se difíceis. Sabe porquê? Porque o natural não é natural para nós. E agora esta. Por isso, a palavra de Deus, quando nós olhamos para a palavra de Deus em Romanos 2, diz para a gente não se conformar com as coisas deste mundo, precisamos de renovar a nossa mente. É porque nós não nos vamos conseguir adaptar a isto mesmo. Nós estamos aqui para mudar isto. Amém? Eu já se pulei aqui um saltinho. Mas como é que isto funciona? Aquilo que ligares na... Olha, eles fizeram assim ali, no natural. E aqui estamos nós no natural. E aquilo que a gente desliga na terra... O mundo espiritual olha e diz assim... Olha, lá está ele, meu filho. Ele desligou. Então vamos desligar aqui. Como é que nós processamos isto? Romanos 12, 1. Eu vou ler. Os irmãos, sigam-me, por favor. Versículo 2, 1. Numa outra versão, este mesmo versículo 2, escutem com atenção, diz... Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus vos transforma por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Eu vou dizer uma coisa aqui aos irmãos, para vocês terem uma imagem sobre este assunto. Nós temos aqui o natural. E nós temos aqui o espiritual. Eu vou dizer que aqui, entre o espiritual e o natural, temos um portal, que faz a comunicação passar de um lado para o outro. e isso a mim fala-me da nossa mente. Se nós renovamos a nossa mente de acordo com a nossa natureza, então as coisas começam a acontecer no natural, porque nós não viemos para nos acomodar a uma coisa que não faz parte de nós, que não é a nossa natureza. E por isso nós precisamos renovar a nossa mente de acordo com a nossa natureza e trazer mudança no natural. Não é? Se não se lembrarem de mais nada, lembrem-se do portal. Nossa mente. Agora, algumas coisas que eu queria dizer, meus irmãos, em relação à mente. Aqui o versículo fala-nos, quando Paulo está a falar, rogo-os, pois, irmãos. Isto significa, quando esta palavra é trazida, é trazida para aqueles que já são filhos. Às vezes nós temos a impressão que aqueles que não são crentes é que precisam de renovar a mente. Não, esses precisam de nascer de novo. São duas coisas distintas. Aqui a palavra de Deus está-nos a trazer palavra a nós. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Romanos e hoje está a trazer a mesma palavra às nossas vidas. Que nós precisamos de renovar a nossa mente. Vire-se lá para o irmão que está ao seu lado. Renovar a tua mente. Vocês sabem qual é o título da mensagem? Mente renovada. O quê? Domínio renovado. Vocês não foram à escola. Eu não ensinei esta lição ainda. Digam comigo. Mente renovada. Domínio renovado. Porquê que é renovado? Porque à medida que nós renovamos a nossa mente as coisas que supostamente iam acontecer no natural, que não estavam a acontecer, passam-me a acontecer. E da mesma forma como nós renovamos a nossa mente, nós estamos realmente a deixar que o espiritual flua para o natural. domínio da mente. Dominar este portal. Eu já preguei sobre esta mensagem. Eu fui ver os meus apontamentos antigos. E na altura que preguei sobre isto, eu falei sobre coisas como identidade. Estamos a falar de identidade hoje também. Mas eu vou seguir rápido. Falei sobre identidade. Falei de entrega. Esta coisa do sacrifício vivo requer a nossa entrega. Excelência. Nós sermos diligentes no nosso caminho. Sentir de missão. Nós estamos na Terra com uma missão. Nós fazemos parte do reino espiritual, mas se nós estamos na Terra, vamos aproveitar para cumprir a missão. que Deus nos deu. A adoração é sempre algo que deve fazer parte da nossa vida. É um estilo de vida. A mudança da mente fala-nos de renovação. Porque nós estamos expostos a tanta coisa comum que o mundo nos vai querer ensinar que não funciona como Deus ensina. Na realidade, se nós pensarmos bem, nós aprendemos desde muito cedo as coisas naturais. Nascemos num corpo natural, acabamos por viver vidas naturais, e a não ser que depois começamos a crescer nas coisas espirituais, a crescer na palavra, a crescer naquilo que Deus ministra às nossas vidas, nós podemos perder. É o que os perdidos hoje têm. Se eles não têm um encontro com Deus, eles também nasceram com um propósito e não vão encontrar o seu propósito. Então, nós que já encontramos Deus, precisamos estar aqui, conscientes que Deus tem propósito para as nossas vidas. E quando nós procuramos propósito, desculpem que eu vos digo, nós não vimos a Deus só para ver o que é que Ele tem para nos dar. Nós não vimos a Deus apenas para pedir para Ele, suprir as nossas necessidades. Eu já estou a saltar aqui umas coisas na minha mensagem. Eu vou voltar aqui ao versículo. Então, eu estou agora a escolher qual é a versão que eu vou ler. Escutem isto. Vou ler a versão tradicional, está bom? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém. Para poderem experimentar cura, para poderem experimentar o livramento, para poder experimentar as necessidades supridas, para que tenham a carteira cheia de dinheiro. É isso que está lá escrito. Isto tem ensino-nos para onde é que nós devemos direcionar quando nós renovamos a nossa mente. Porque se nós continuamos a querer renovar a mente e simplesmente nos limitamos ao cuidado com o que comer, ao cuidado com o que beber, ao cuidado com o que vestir, mas a palavra ensina, isso é o comportamento dos gentios. Vocês estão a ver aqui a passagem? Estão a ver aqui Mateus 6,33? É só o comportamento dos gentios que adiam atrás dessas coisas. Nós renovamos a nossa mente, vai muito além por causa das necessidades. Nós renovamos a nossa mente porque nós queremos buscar primeiro o reino de Deus e nós temos a garantia que o resto é acrescentado. Por isso eu estava a dizer antes, a renovação da mente, falamos deste portal, às vezes basta apenas estarmos com o foco certo. Sabem que às vezes nós andarmos a querer cuidar das nossas necessidades, sabendo que Ele vai suprir quando nós estamos focados nas coisas certas, às vezes atrapalhamos Deus no processo. porque queremos que Deus supra as nossas necessidades de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a aflição que nós andamos a viver. Deus acelera-te! A minha necessidade! E Deus está a dizer assim, olha, vamos lá ver isto, renova a tua mente, transformai-os pela renovação da vossa mente para experimentarmos o quê? o suprimento das necessidades? Experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque todo o resto será acrescentado às nossas vidas. Então nós precisamos trazer estas coisas no seu devido contexto. Vocês estão a ver Deus a trabalhar nos bastidores? O portal está a funcionar convenientemente? O espiritual, todo o domínio que está aqui, chega aqui... Opa! Este portal está a funcionar como deve ser. E as coisas acontecem no natural, porque nós temos que o foco certo ao renovar a nossa mente. Amém? Eu vou... Epá, hoje estou-me a portar tão bem, estou quase a terminar, ah? Olá! Mereci um caramelo. Mas eu gosto mais de coisas salgadas, portanto, ao invés de me darem caramelos, dei-me uma coisa salgada. Põe-nos os amendoins, ou assim... Uma das expressões que eu gosto também neste versículo, que eu vou ressalvar aqui, é na segunda versão, daí eu ter a segunda versão aqui de Romanos 12, diz, mas deixem que Deus... Repitam comigo, mas deixem que Deus vos transforme. Agora vir lá para o irmão que está ao seu lado, deixa que Deus transforme. Por outras palavras, Ele não vai chegar e forçar ninguém. Nós precisamos desejar isso. Nós, é por isso que eu estava a dizer antes, nós estamos aqui hoje, vamos aproveitar para Deus falar às nossas vidas, porque Ele não vai forçar ninguém. E há uma coisa que eu gostava de dizer, que vai para além, por isso que eu estou a falar de questões de necessidades, e obviamente nós precisamos das nossas necessidades supridas, mas, se nós estamos aqui apenas à procura de suprimento das necessidades, nós não estamos de facto a colocar as coisas na perspetiva de fazer aquilo que Ele nos disse para fazermos, que é abençoar-te-ei e farei de ti uma benção. Se tudo o que nós fazemos é andar a mendigar por causa do suprimento das nossas necessidades, nós nem temos tempo de nos chocar nos outros. A nossa necessidade vai sempre ser maior do que a necessidade de alguém, então nós contamos a cuidar das nossas necessidades, não conseguimos sequer ver se os outros têm necessidades ou não. Isto também fala de renovar a nossa mente. Amém? Amém. E amém, como alguns pastores fazem. Tenho aqui algumas anotações, fala doença, finanças, família, trabalho, amizade, decisões em geral, hábitos, vícios. Se nós realmente tivermos este domínio na nossa mente, isto dá-nos capacidade para trazer ao natural aquilo que é o espiritual, e domínio, eu estava a pensar em domínio, deixa-me arranjar um exemplo para falar sobre domínio, de uma forma simples. Se vocês ouvissem alguém falar muito, olha, um piano, piano, o piano é um instrumento musical que tem notas brancas e notas pretas, e a pessoa conta uma grande história sobre o piano. Será que essa pessoa realmente domina tocar piano? Sim ou não? A gente não sabe. Como é que a gente sabe? Ele tem de mostrar se sabe ou não. Epá, eu domino muito bem o piano, para lá, papá, rapatá, 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 epá, vai lá, está um bocadinho, eu não fiz os alongamentos. Fazer o aquecimento. Agora vou dar aqui um exemplo. Está ligado? Eu nem sequer vou perguntar aos irmãos, se os irmãos sabem se eu domino o piano ou não, nem sequer vou dar a esse trabalho. Mas se vocês tivessem aqui alguém a dizer assim, epá, eu domino sobre este assunto. Querem ver? Mas que domínio! O domínio é algo que se traz à existência. Da mesma forma como a fé, sem obras, é morta. Então, queria lembrar o que estamos a falar hoje, sobre renovar a nossa mente, para que o nosso domínio sobre a terra seja renovado. Amém? Eu quero deixar os irmãos com uma última passagem, antes de pedir ao apóstolo Paulo para subir. Eu espero que sirva de inspiração para os irmãos, porque fala da vida de alguém que percebeu que a sua vida tinha mais proveito estando preso do que livre. Foi nada mais, nada menos que o autor desta carta. Há coisas estranhas, não é? Vocês sabiam que o apóstolo do Paulo, se ele quisesse, não precisava estar sequer preso? Estava a calar-se um bocadinho, andar a pregar às igrejas, às escondidas, e seguia a sua vida. Vamos dizer por outras palavras, eu podia baixar a cabeça, mas continuava a servir a Deus. Será que as pressões da vida não nos levam a pensar a mesma coisa? Filho de Deus, Deus até conhece o meu coração, Deus até sabe que eu estou a fazer o meu melhor, mas agora esta situação é tão tão agreste, tão complicada, que eu nesta situação vou decidir, porque Deus conhece o meu coração, eu jamais deixarei de ser filho de Deus, porque eu sei que Ele me ama, tenho essa confiança, então eu vou achar a minha cabeça, porque isto está muito complicado. Estou a falar de Paulo para não falar de exemplos que já dei de trás, não é? Daniel, toda a gente conhece a história de Daniel, toda a gente conhece Daniel por causa da cova das leões. Histórias, histórias para crianças, Daniel e os leões. Não é Israel, qual, 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 era o Daniel e os leões. E aquele vivia lá com eles, os senhores lá em casa, tomava conta deles. Há coisas que têm a ver com uma questão de princípio. Quando tentam calar a nossa fé, até podem tentar, vamos dizer assim, até podem tentar prender a nossa fé ao prender-nos de forma física, ao tentar prender-nos de forma física, mas jamais poderão prender a nossa fé. o mundo pode-nos tentar apertar daqui e dali e nós sermos privados aqui e ali, mas não nos vão privar da nossa fé, não nos vão privar de ser a voz de Deus sobre a terra. Amém. Por isso eu estava a dar o exemplo do apóstolo Paulo. Parece-se um bocadinho duro. O pastor Carlos está a pôr as coisas assim. Será que tem de ser mesmo assim? Não, eu não acredito em ser mesmo assim. Eu acredito no plano de Deus para a vida de cada um. E se estiver numa fase em que realmente está a passar a tribulações, mas isso é para trazer honra e glória ao seu reino, que o seja. Se essa tribulação está a trazer crescimento espiritual para mais tarde ser de influência para os outros, que seja. Se o apóstolo Paulo não tivesse decidido não, não, ninguém me vai calar, ouve, então vais para dentro porque assim não vais conseguir alcançar as pessoas. E ele foi para dentro e não foi só para dentro. Não se brincava naquela altura. Os castigos eram muito severos, está bom? Portanto, não era nenhuma pera doce, como nós costumamos dizer. Mas lá dentro ele escreveu tantas cartas. Vamos dizer assim, ele escreveu por muito que tentassem calar a sua fé. Isso só contribuiu para que a sua fé fosse ainda mais conhecida. Tão conhecida que veio até aos dias de hoje. por isso estava a dizer que gostava de inspirar os irmãos com esta passagem. Cada vez que nós possamos sentir que nos estão a querer roubar a fé ou que as circunstâncias à nossa volta nos querem colocar abaixo, nós vamos lembrarmos da palavra de Deus. À medida que nós renovamos a nossa mente, a nossa fé jamais será calada. O domínio de Deus que está aqui jamais será travado porque o domínio vem e se torna alcança à terra e se torna domínio na terra. Amém? Eu acho que disse algumas coisas aqui que alguns irmãos ainda estão a pensar sobre isso. Eu vou convidar os irmãos que ficamos de pé. Vamos deixar que Deus fale aos nossos corações agora, tá bom? Vamos agora esquecer algumas coisas que eu disse que se calhar ainda estão aí a matutar. Vamos nos focar que Deus nos chama a nós renovarmos a nossa mente para experimentarmos a boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Quem é que quer estas coisas boas de Deus? Quem é que quer experimentar isso? Então, nesta manhã eu vou desafiar os irmãos, vamos decidir renovar a nossa mente, falamos de cada momento que nós fomos confrontados com alguma coisa que o natural fala, nós vamos lembrar daquilo que o espiritual fala. Nós vamos lembrar qual é o tipo de natureza somos chamados a influenciar o natural. Amém.